Piatã, primeiro lugar em audiência. Momento de amor, Piatã. Boa noite, estamos aqui diretamente ao vivo, ao vivaço da Estação Pirajá, às 3h20 da manhã. Estamos aqui com o ouvinte Marcio, daqui da região de Camila de Pirajá. Olá Marcio, boa noite. Boa noite Sérgio Guiães, tudo bem? Tudo bom? Que possa ser útil Marcio? Eu gostaria de pedir uma música, qual é a música? Aquela música dos meninos da Estação de Issa, Mamãe Negão. E você dedica a quem? Eu dedico essa música para Pato. Olá Pato, abre o seu coração. Marcio está dedicando essa música para você. Deixe o amor entrar. Vamos cantar na íntegra. Tentei disfarçar da Estação de Issa, mas o MPG foi num grupo pra viver o mar. Pedi uma canção de amor pra negão. E agora a galera do grupo tá na gastação. O amor é desse jeito, pra quem não é conceito. Eu só sei que Pato, acertou meu peito. Eu sofro muita pressão dos amigos, então desse jeito não vou aguentar. Vou sair do armário, vou me revelar. Conto com os amigos da Estação de Issa. Ligo pra Sérgio Dias pra me consolar. E peço aquela música que fez lembrar. Da gente no passeio, na praia do sol. Voltando no busurro, embaixo do lençol. Joel que vigiava pra ninguém nos ver. E a gente se amava e eu quero viver com você. Pedido, 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 pedido. Porém, esse jeito, pra quem é preconceito. Eu só sei que Pato, acertou meu peito. Eu sofro muita pressão dos amigos, então desse jeito eu não vou aguentar. Vou sair do armário, vou me revelar. Eu conto com os amigos da Estação de Issa. Ligo pra Sérgio Dias pra me consolar. E peço aquela música que fez lembrar. Da gente no passeio, na praia do sol. Eu mando o busurro, embaixo do lençol. Eu que vigiava pra ninguém nos ver. E a gente se amava e eu quero viver com você. Mamãe de Gana audiência